Tô explicando pra vocês, Adocica, Beto Barbosa. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida, oi. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida, oi. Tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando muito legal. Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal. Tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando muito legal. Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal. Bate feliz o meu coração quando vê você. Bate feliz o meu coração quando... Lua, adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida, oi. Lua, 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 encantada, os meus carinhos sem fim. Quero ter, quero ter você sempre perto, sempre pertinho de mim. Bate feliz o meu coração quando vê você. Bate feliz o meu coração quando... Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida, oi. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, adocica. Se quiser é papo, eu dou o maior. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida, oi. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida, oi. Tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando muito legal Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal Tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando muito legal Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal Adocica, meu amor, a minha vida, oi Adocica, meu amor, a minha vida, a lua Encantada, os meus carinhos sem fim Quero ter você sempre perto, sempre pertinho de mim Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê Adocica, meu amor, a minha vida, oi Adocica, meu amor, a minha vida Adocica, meu amor, a minha vida, oi Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando o ar Bem facinho, não tem pestana, é menor, sol maior Desce, sobe, desce, 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 sobe, desce Magia do meu prazer Me faz de gato e sapato Me dá, me dá, me dá mais prazer É só isso aqui Um ritmo é isso Sobe, sobe, desce, desce, sobe, desce Sobe, desce, desce, sobe, desce Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê você Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida Valeu pessoal, bem explicado aí e sem pestana, dó maior, ré menor e sol maior Muito simples, qualquer um toca 2 pra cima, 2 pra baixo, 2 pra cima, 2 pra baixo, sobe, sobe, desce, desce 2 pra cima, 2 pra baixo, sobe, sobe, desce, desce 2 pra cima, 2 pra baixo, sobe, sobe, desce, desce 2 pra cima, 2 pra baixo, sobe, sobe, desce, desce 2 pra cima, 2 pra baixo, sobe, sobe, desce, desce O ritmo da lambada é isso aí gente Valeu? Bem explicado aí, deixa o like de vocês Comenta e tamo junto aí, sempre mandando vídeo Muitas novidades tenho pra mandar pra vocês Olha que tem muitas músicas bacanas pra mandar pra vocês Mas de repente eu, quando eu tô pensando que Às vezes eu mando uma música que vai ficar legal Ninguém liga, de repente eu mando uma música Que eu nem tô nem pensando que vai ficar legal aí fica E é isso aí gente Forte abraço, tamo junto Papai do céu, abençoe a todos vocês Valeu galera Obrigado